O que é o presidente? Sim, tudo bem? Como está? Eu virei aqui, portanto, para a zona da Madalena, não é? Sim. E agora eu viro depois aonde? Porque eu vim só no dia do seu aniversário. Você vira onde diz Madalena, não é? Exato. E agora venho em frente, certo? Venho em frente e sobe um bocadinho, não é? Sim. Sobe um bocadinho e você vira à esquerda. Certo. Está a virar? Sim, sim. E depois vira à direita. Certo. E agora vem sempre por aí abaixo. Ah, espera aí então, espera aí. Vem um bocadinho. Tenho alguma tableta aí especial, não? Não, vem sempre em frente por aí abaixo. Para a nossa direita, não é? Sim, você vira pela direita, portanto, tem uma tabuleta que diz Porto, não sei o que, para a esquerda. E você vira à direita, continua em frente pela direita, sempre a descer. Pronto, agora vai descendo. É que eu tive que, eu já tinha caminhado um bocado. Pronto, eu estou aqui, cheguei nesta rotunda. Qual rotunda? Eu tenho, que diz assim, Porto. Pronto, o ser aí vem para baixo. Em vez de ir para o Porto, vem para baixo. Pronto, venho para baixo. Depois não tenho uma rotunda que até tenho umas flores no meio. Sim, e o ser vem sempre em frente para baixo. Dá meia volta à rotunda e vem por aí abaixo. Certo, ou nas zonas da Madalena, não é? Sim. Certo, pronto, já estou. Assim já vou melhor. Mas tem as escolas do lado direito. Tem uma escola do lado direito. Exatamente. Vem sempre em frente. Certo. Vai passar por uns correios. Exato. Vai passar por uns correios, não é? Depois agora tenho aqui uma tableta que diz, coimbrões, rego de água. Não, não, sempre em frente. Sempre em frente, ok. Ora, aqui vou eu. Já estive aqui, caraca. E está a passar por onde? Ora bem, agora, agora tenho... Agora tenho aqui uma tableta que diz, aguinho. Não, não, isso não sei o que é. Ah, não? Isso não sei onde é que será. Então tenho aqui uma tableta que diz, à esquerda diz aguinho. Continua sempre abaixo? Não, continua sempre abaixo. Pronto. Continua sempre abaixo. E vou passar. Está a passar o quê? Depois tenho aqui a piadeiro, à direita. Não, sempre abaixo. E passo aqui para o ponto de Zeca. Exato. Sempre abaixo. Exatamente. E eu se vira aí alguma coisa que... E depois, à direita, vai ver uma casa grande, que é uma... Exatamente. Uma casa já antiga. Sim, muito grande. Certo. Sempre em frente. Sempre em frente. E agora aqui embaixo tem costa, estaleiro de Madalena, Oceão. Sempre em frente. Sempre em frente. Farmácia. Sempre em frente. Junta da freguesia da Madalena. Junta, se não souber onde é. Depois tem a clínica dentária. Sempre em frente. Agora, direita ou esquerda? Sempre em frente. Para baixo. Sempre em frente. Está bom. Agora, à direita ou à esquerda? Sempre em frente. Está bem. Ah, mas aqui tem a funerária e depois tem a órbitura. O ser na funerária vira para a esquerda. À esquerda. Sempre em frente para a esquerda. Passa à frente da funerária. Exatamente. E vem sempre em frente. E lá vou eu. Sempre aqui abaixo. Agora tenho outra, mais um Jardim Zé com a minha esquerda. Aqui? Jardim Zé com a sua esquerda? Sim, tipo um triângulo. Não, você vem sempre em frente. Sempre em frente. Aqui vou eu. Agora temos aqui, para a igreja ou para a praia? Onde é? Deixa-me ver onde é que está. Alpismo, farmácia. Você passou... Ou vir para o Ideal Clube da Madalena? E vira para aí, que é para a esquerda, não é? Exatamente. E vai passar nos colombófilos. Agora aqui vou eu. Agora a estrada estreita aqui um pouquinho. Exato. E vai passar na Sociedade Colombófila. E no Clube da Madalena, não sei o quê. Pronto. E aqui o Cruzeiro. Exatamente. Sempre em frente. A estreitinha aí. Exatamente. Pronto. E o senhor depois... A Sociedade Colombófila da Madalena. Já que vou passar. Vata por ela e depois no fundo vira à direita que tem aí o Clube da Madalena. Exatamente. À minha esquerda é o Clube da Madalena. E o senhor vem aí e vai chegar à frente. É sentido prevido que tem que virar à direita. À direita. É uma rua larga. Estão aí muitos gajos aí parados e encostados. É. Para que é para a Viola. É. Para a Viola e você vem em frente. Exatamente. E é nessa rua larga vira à esquerda. Aqui já estou eu. Vira à esquerda. Já estou eu na esquerda. E no fundo vira à esquerda. Outra vez na esquerda. Outra vez na esquerda. E depois vai em frente. Já vou. E no fundo dessa rua tem uma neta que diz praia. Exatamente. E o senhor vira à esquerda. Vira à esquerda. Aqui eu vou. E tem 100 metros à frente. O senhor vira à direita e é nessa rua na casa que está iluminada. Exatamente. Ok. Isso já estou. Já estou eu. Já estou eu.